Oi gente, mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor e o nosso tema de hoje é Mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Essa mensagem, gente, é de alguém que você conhece ou de alguém que você amou ou ama e essa pessoa se afastou de você. Vamos ver qual é o tipo de mensagem que sai para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Mentaliza a pessoa que se afastou de você. Se for falar da área amorosa, a opção número 1 e número 2 são para pessoas que já foram casadas ou casados, já moraram juntos ou estão juntos. Se for falar de amor, a opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem essa pessoa. Tá bom? No mais, vocês entenderam. A opção 1 é o cristal azul. A opção 2 é o cristal rosa para quem já morou junto ou está com essa pessoa ainda no relacionamento sério ou já teve. A opção 3 é o cristal amarelo. A opção 4 é o cristal verde. Para as pessoas que estão conhecendo alguém ou estavam conhecendo alguém. Mensagens de alguém que se afastou de você. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Tá bom, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Mensagens de alguém que se afastou de você. Traz para cá a energia dessa pessoa aí. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Opção 1, o cristal azul. Mensagens de uma pessoa que se afastou de você. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, um minutinho só. Vamos ver agora qual é a mensagem dessa pessoa que se afastou de você. Mentalizar a pessoa? Hoje a energia da mesa é da mãe Yansan. Vamos ver qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Se falar de amor, o cristal azul é para quem já esteve num relacionamento com essa pessoa, ou estar nesse relacionamento com essa pessoa. Ok? Cristal azul. Mensagens de alguém que se afastou de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Ative o sininho, é muito importante que você ative o sininho para que você receba a notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Mensagens de alguém que se afastou de você. Você pode ver mais de um montinho, tá? Só você utilizar pessoas diferentes. Compreendeu? Vamos lá, vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu o cristal azul, qual é a mensagem dessa pessoa que você pensou que se afastou de você? Bom, pessoal, essa pessoa aqui se afastou de você por falta de clareza. É uma pessoa que se afastou de você porque não sabia o que fazer ou como resolver uma determinada situação. Essa pessoa aqui se afastou de você porque naquele momento a pessoa acreditava que era a melhor coisa a ser feita. Essa pessoa é uma pessoa que agiu de uma forma sem pensar muito, porque é uma pessoa que não lida bem com pressão, tá? Aqui teve certas intrigas, teve pessoas de fora realmente atrapalhando vocês. Essa pessoa teve influência de terceiras, quartas pessoas aí, realmente se metendo nesse relacionamento que você tinha com essa pessoa. Relacionamento esse que pode ser de amizade, de amor, adapte a sua situação. É um relacionamento que foi desfeito por influência de terceiros. E essa pessoa hoje, hoje não tem certeza do que fez, na verdade, essa pessoa é uma pessoa que hoje se sente sacrificada ou sacrificado por ter tomado essa atitude, tá? Essa pessoa não esquece nenhum momento de você, essa pessoa pensa demais em você, tá? É uma pessoa que a vida dele ou a vida dela não está bem, essa pessoa realmente não vive um momento favorável, as coisas estão muito difíceis. Você faz falta pra essa pessoa? Estamos falando aqui de uma pessoa que ela ou ele hoje sabe que errou com você. A grande verdade é essa. E esse ser humano tem como pretensão tentar corrigir o que foi feito, o que essa pessoa fez com você, mesmo sabendo que vai ser difícil, mas essa pessoa vai tentar fazer as pazes com você, vai tentar entrar numa harmonia, tá? De novo, pode ser no amor, pode ser uma amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento, pode ser familiar, não importa. Mas essa pessoa vai tentar sim corrigir esse erro, tá? Essa pessoa já não aguenta mais, a pessoa hoje passa por momentos difíceis, não tem paz na mente por alguma coisa que fez com você. Essa pessoa tem um arrependimento forte e vejo que essa pessoa vai se movimentar pra alcançar o objetivo dele ou dela. Qual o objetivo dessa pessoa? Trazer paz pra ela mesma, trazer paz pra mente dela, trazer paz pra mente dela ou da mente dele, né, gente? Essa pessoa precisa ficar em paz. E desde o afastamento que teve com você, essa pessoa não vive tranquilo ou tranquila, tá? Essa pessoa hoje realmente precisa recuperar a confiança e não consegue seguir um novo caminho porque está preso a você de uma certa forma. Os pensamentos, as atitudes dessa pessoa estão presas a você, tá? É uma pessoa que os pensamentos estão literalmente ligados a você. E essa pessoa pretende ter uma reconciliação aí, seja ela numa área da amizade, na área do amor, não importa. É uma reconciliação, essa pessoa tem a pretensão de fazer. Por que isso? Porque essa pessoa tem muito medo de nunca mais falar com você, essa pessoa tem medo de fazer passagem, essa pessoa tem medo de morrer ou de você morrer e não voltar a falar com você. Essa pessoa não consegue ficar longe de você, essa pessoa tem muito medo disso, gente. Essa pessoa tem medo de te perder pra sempre, tá? Essa pessoa vê em você lembranças que nunca teve de ninguém, tá? Essa pessoa é muito ligada a você e essa pessoa vai ouvir a voz da intuição, tá? E vai sim querer se reaproximar. Muitos de vocês, esse ser humano aqui, te traiu de uma certa forma. Pode ser na área amorosa, na área da amizade, pode ter falado de você na área familiar, pode ter discutido, brigado. Houve sim alguma coisa aqui que trouxe uma, de certa forma, uma destruição. Pra ligação que vocês tinham, houve uma ruptura forte, houve um término, entendeu? Houve uma briga feia, aonde houve essa separação total de vocês. Aí você adapta, pode ser no casamento, na amizade, como eu já estou falando aqui, tá? Mas sim, esse é o recado dessa pessoa pra você. Por mais orgulho que ele ou ela tenha, você faz falta. A sua energia está presente na vida dessa pessoa. Essa pessoa sabe a sua importância e se dependesse somente desse ser humano, essa pessoa já teria corrigido isso. Mas depende também de você. Aqui essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dele, da intuição dela e vai sim te mandar uma mensagem. Nesse exato momento a espiritualidade fala que essa pessoa está chorando pensando em você. De uma certa forma, se você está vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. A espiritualidade fala pra você também que perdoar é aprender, tá? À medida que você perdoa uma pessoa que te fez mal, você evolui, você cresce. Estou falando de perdoar, não estou falando de reconciliação, entendeu? Perdoar, tirar a mágoa do seu coração. Porque aqui essa pessoa te feriu, de uma certa forma, e isso também você que está vendo esse vídeo, você carrega essa mágoa. Tem gente aqui que não fala com familiares há bastante tempo, não fala com mãe, não fala com pai, não fala com irmã, com irmão. Aí amanhã você manda te dizer o seguinte, você já imaginou se essa pessoa morre amanhã? Como vai ficar o seu coração o resto da vida? Será que vale a pena mesmo eu ficar sem falar, sem perdoar, guardando mágoa? Entenda gente, não vale a pena ser pequeno. Você está vendo esse vídeo aqui porque você é uma pessoa que tem um lado espiritual forte. Então, você não pode se comparar com essa pessoa. Entendeu? O momento é de amar mais um aos outros. Viva o hoje. Viva o agora. Para que a sua vida melhore e dependa somente de vocês, mas ninguém. Essa foi a opção número um do cristal azul. Quem gostou, coloque nos comentários aí. Ative o sininho e se inscreva. Se não combinou para a sua realidade, você pode escolher qualquer outro montinho, tá? Que amanhã sã abençoe cada um que está vendo esse vídeo nesse exato momento, entendeu? E deixe o seu like e ative o sininho. Coloque nos comentários. Para você que tem espiritualidade na cabeça, escreva nos comentários. Eu perdoo. E se é minha mãe e a anção, não mudar a sua vida, eu mudo de nome. Salve, mãe e a anção. Nossa, muito forte, hein, gente? E lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Nós fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Cigando o Igor falando aqui com vocês. Bom, Cristal Rosa, mensagem de alguém que se afastou de você. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Pessoal, o Cristal Rosa também são para pessoas. Que já viveram um relacionamento com essa pessoa, ou estão no relacionamento com essa pessoa. Ou estavam, né? Já foram casados, já moravam juntos. Você adapte a sua situação. Mensagem de alguém que se afastou de você. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Nossa, peguei um pouquinho de furdo aqui que eu até me emocionei. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui o diamante da cor rosa, tá? O Cristal da cor rosa. Mensagem de alguém que se afastou de você. De novo, pode ser em todas as áreas, tá? É uma mensagem canalizada. Adapte a sua situação. Adapte a sua realidade. Bom, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, a mensagem que esse ser humano tem para você é o seguinte. Superação de obstáculos. Superação de desafios. Paixão. Se a pessoa não te esqueceu em nenhum momento. Se a pessoa tem paixão por você. Embora tenha ferido no coração, ou possa ter te proporcionado algum tipo de ferida no coração, algum tipo de sofrimento. Essa pessoa manda te dizer que sabe que agiu com irresponsabilidade. Essa pessoa sabe que não foi correta ou correto com você. E essa pessoa tem esperança ainda de criar uma possibilidade para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa realmente só descobriu a sua essência, a sua essência que está vendo esse vídeo, só depois que se afastou de você. Ou que você se afastou. É uma pessoa que entende que precisa esperar um pouco o tempo passar para ver se cura as feridas que ele ou ela te proporcionou. Para depois, sim, essa pessoa tentar resolver a situação de vocês. Essa pessoa acredita que se voltar mudado ou mudada, as coisas vão ser diferentes. Acredita que você ainda vai dar uma oportunidade porque você ainda tem amor no coração. Essa pessoa, hoje, a mensagem que essa pessoa te manda, o tarô revela que essa pessoa pensa e acredita nisso. Essa pessoa não perdeu a esperança de se dedicar a você e superar esse obstáculo, essa dificuldade que foi colocada na vida de vocês aí. E aqui, gente, esse ser humano acredita muito na possibilidade de vocês terem, sim, uma reconciliação. Essa pessoa acredita que se você der uma oportunidade para ele ou para ela, essa pessoa vai compensar você por tudo que você fez, por tudo que você vinha fazendo e, por algum motivo, esse ser humano não te valorizou. Aqui fala muito da área amorosa, né, gente? Essa pessoa aqui acredita e sabe que não foi correto com você totalmente, não te deu o valor que você merecia na época, entendeu? E por isso essa pessoa, hoje, acredita na possibilidade que haverá uma oportunidade para poder resolver essa situação e trazer uma mudança. mostrar para você que ele ou ela está evoluída ou evoluída e está determinada a fazer as coisas diferentes. Aqui eu vejo essa pessoa realmente contando com a sorte e acreditando até na espiritualidade. Essa pessoa, de uma certa forma, está mais espiritualizada e buscando auxílio, buscando ajuda para tentar reconstruir a história de vocês. Após essa separação que vocês tiveram, o tarô responde para você que a mensagem dessa pessoa que está afastada de você é que reconhece o erro, tá? Sabe dos seus valores, sabe da sua essência, sabe do ser humano incrível que você é. Sabe do seu sofrimento e sabe também que tem a capacidade de mudar tudo isso. Que só depende dele ou dela. Essa pessoa está muito ligada à sua energia ainda e essa pessoa vai voltar para os seus caminhos, sincera e com amor. Vai agir com verdade com você. Coisas que não fez antes e vai tentar fazer agora. Vai vir com mais alegria, com mais positividade. Essa pessoa lembra até dos momentos que você chamava ele ou ela para sair e ele sempre reclamava ou ela sempre reclamava. E hoje tudo o que ele ou ela mais queria era ter você do lado para chamar ele ou ela para sair novamente. Ou seja, o arrependimento aqui é muito grande, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer. E essa situação de vocês aí vai haver um equilíbrio, porque essa pessoa vai mostrar para você que está mais maduro ou mais madura, pronto para valorizar você da forma que realmente você merece. Esse ser humano manda te dizer isso. A mensagem dessa pessoa é que hoje, hoje ele fala para você que eu estou evoluído ou eu estou evoluída. E essa pessoa manda te dizer que está doendo esse distanciamento, esse afastamento. E por mais que você não acredite, esse ser humano pensa em você demais à noite. Dependente de como essa pessoa está agora, não está feliz. E haverá outro tipo de ruptura na vida dessa pessoa. Ou ele vai romper alguma coisa ou ela vai romper alguma coisa para vir atrás de você. Se você acredita no que a energia da mãe Ansan está te dizendo, coloque nos comentários. Eu aceito. Só coloca isso. E você vai ver como a espiritualidade trabalha na sua vida. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Sigando o Igor aqui, falando para você. Coloque seu nome aí na corrente de oração da nossa mãe Ansan. Que a mãe Ansan abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Vamos agora para o cristal amarelo, pessoal. Lembrando que o cristal amarelo são para pessoas que estavam conhecendo alguém. Pessoas que estavam se envolvendo com alguém. Ou que já conhecem alguém e estão pensando em se envolver. Estava tudo dando certo. De repente, a pessoa se afastou. E você está aqui querendo saber o porquê. Ou para qualquer área da sua família também, de suas amizades. Vamos ver aqui por que esse ser humano se afastou. Qual é a mensagem dessa pessoa para você? A mensagem da pessoa que se afastou. Traz para cá a sua energia. Mensagem de alguém que se afastou. O tarô revela para você nesse momento. O que essa pessoa quer te dizer, gente? Qual é a mensagem desse ser humano para você agora? Pensa na pessoa aí, que é o mais importante. Então, pessoal, você que está aqui assistindo esse vídeo, não é por acaso. A espiritualidade tem uma mensagem para você. E o tarô responde para você agora. Qual é a mensagem dessa pessoa que se afastou de você? Pessoal, essa pessoa aqui entende que o momento é para se dedicar a você. O momento é para ter um recomeço com você. Essa pessoa já não aguenta mais. Ou por que que não aguenta mais? Porque essa pessoa entende, gente, que já está demorando muito para você se acertar. E essa pessoa vai dar início aos planos, vai dar o primeiro passo para tentar uma reaproximação de você. Essa é a mensagem que essa pessoa manda te dizer. Essa pessoa aqui hoje, ela fez uma reavaliação. Ela ou ele fez uma reavaliação da vida dele ou da vida dela. E hoje, essa pessoa vai criar possibilidades para vocês terem uma reconciliação. Essa pessoa vai criar possibilidades para isso. Vai tomar atitude. Aqui, gente, pode ser reconciliação de vários setores da sua vida. Aqui, essa pessoa tem sentimentos por você, gosta de você. Aqui, é uma reconciliação de amizade, de amor, sim. Reconciliação familiar, porque existe amor. Adapte a sua realidade. Mas sim, essa pessoa vai tomar atitude porque já não aguenta mais também. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela manda te dizer o seguinte. Estou remando a minha vida de forma errada. Eu escolhi, escolhi errado. Estou arrependido, estou arrependido. Eu preciso da minha família perto de mim. Essa pessoa fala isso. Ou eu preciso do meu amor perto de mim, ou eu preciso da minha amiga ou do meu amigo do meu lado. Tem gente aqui que era uma amizade de como se fosse irmão. Tem gente aqui que tinha amizade de amor amigo. Tem gente aqui que tinha um relacionamento maravilhoso. E hoje, essa pessoa sente muito essa falta. Esse ser humano aqui manda te dizer que hoje entende tudo isso. E manda te dizer que te ama. Essa pessoa aqui não vai desistir. Enquanto não fizer as pazes com você, essa pessoa não vai desistir. Essa pessoa aqui pensa em você muito, 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 muito. E esse ser humano não está nada bem. Essa pessoa aqui tem medo, tem dúvidas, tem arrependimentos. Está angustiado ou angustiada. E colocou como propósito tomar atitude para ter essa reaproximação. Essa pessoa te ama, tá? Simplesmente isso. E vocês vão ter no início de relacionamento, início de amizade ou relacionamento familiar. Essa pessoa vai agir para ter isso. E não demora, que é com rapidez. Essa pessoa te ama. É um amor real, tá gente? Tem uma paixão real por você. Essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado. Essa pessoa, hoje, hoje, na área do amor, essa pessoa só tem desejo por você, tá? Na área familiar, essa pessoa entende que a sua energia, a energia da família é contagiante. Essa pessoa entende que era mais feliz quando estava com a família. E para vocês que eram amigos ou amigas, essa pessoa entende que você é a pessoa que doava, que ajudava tudo, de todas as formas. A mensagem número um desse jogo é o seguinte, gente. Pode esperar a concretização, a estabilidade na sua vida. Para quem quer amor, é chance de novo amor com essa pessoa. É um recomeço. É um casamento. Para quem quer família, é o laço familiar que vai ser reestruturado. E para quem quer amizade, essa amizade vai ser reestabelecida. Essa pessoa vai tomar atitude, não vai sossegar um só minuto, enquanto não reestruturar a história de vocês. Seja ela qual for. É o que a Mãe Ansan manda te dizer. E a Mãe Ansan tem uma energia que trabalha muito rápido, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Essa foi a opção número 3, o cristal amarelo. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a opção número 4, que também é para quem estava conhecendo alguém. Cristal amarelo. Se você acredita no que foi falado, coloque nos comentários. Eu aceito. Só isso. Eu já vou saber que você quer participar da corrente. A Mãe Ansan. Participe da nossa promoção. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Sou o Cigano Igor. Consulto as particulares. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. 28 anos no mercado aí, gente. Muito conhecido. Atendo pessoas do mundo inteiro. Com a energia do meu Cigano em Água. Com a energia da Dona Maria Cordilha. Com a energia de todos os gays, de luz. Com a energia do Maioral. Um Banda Oriental. Salve o povo cigano. Salve o povo luciferiano. Salve os caboclos. Salve os herês. Salve a espiritualidade. Salve a Zambi. Salve o povo da Angola, o povo da África. Salve toda a nação, os zumbidos palmares. Salve o Buda. Salve a África. Bom, mensagem de uma pessoa que está afastada de você. Vem comigo que eu te conto. Se você está aqui, não é por acaso, tá gente? Pensa na pessoa, mentaliza esse ser humano. E vamos ver aqui agora. Qual a mensagem dessa pessoa em relação a você? O tarô responde. Pessoal, aqui, tá? Eu vou falar uma coisa que veio na minha mente aqui. Eu tenho que falar rápido. É pra algumas pessoas, pra minoria. Sua filha ou seu filho que se afastou de você, sentiu muito a sua falta e quer falar com você. Teve mães, teve pais aqui que teve que dar o filho ou a filha, tá? E a espiritualidade fala que sua filha ou sua filha me vai te procurar, que eu falo muito com você, quer viver esse amor familiar com você e manda te dizer que entende, tá? O porquê você teve que tomar essa atitude aí. Tem muitas mães, tem muitos pais que estão longe do filho ou da filha. Por algum motivo teve que dar ou até mesmo essa pessoa teve que ir pra algum outro lugar, tentar a sorte, tentar a vida. A espiritualidade fala que você vai ter uma grande surpresa na sua vida. A mãe em Ansan está dizendo que você vai ter uma alegria, tá? Ou se você é filho, tá afastado da sua mãe, sua mãe te ama, sente saudade e logo vocês vão estar juntos e juntos. A espiritualidade é maravilhosa, gente. Bom, um outro aspecto aqui que eu posso te falar. Uma pessoa que brigou com você, que vocês se afastaram, não está nada bem e vocês vão ter uma reconciliação, sim. A estrutura familiar, os planos familiares vocês vão voltar a ter ou vocês vão voltar a ter a família de vocês. É muita energia, tá, gente? Ainda mais que eu estou emocionado aqui. É forte demais essa tiragem. A espiritualidade fala que a pessoa que você pensou vai viver o agora. Vai parar de fazer planos, vai esquecer os passados ruins e vai parar de ficar planejando. Simplesmente vai se jogar. Essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude para se aproximar de você nos próximos dias. Seja na situação que for, essa pessoa hoje entende a sua importância. Essa pessoa teve algum tipo de orientação espiritual e está no momento de transição para fazer reparações na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa vai agir de uma forma diferente. Para muitos de vocês, essa pessoa vai viajar ou vai te convidar para fazer uma viagem. Muitos de vocês, essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver, para poder acertar as coisas, tá? Essa pessoa está no rumo espiritual maravilhoso ou maravilhosa e agora essa pessoa vai se movimentar para corrigir a vida. E uma das correções se retrata a você, tá? Se a pessoa vem para próximo de você nos próximos dias, trazendo uma estabilidade, trazendo uma estrutura e aonde vocês vão eliminar a mágoa de vocês. Gratidão, pessoal. Um abraço. Não tem condições de terminar. Gratidão.